Amores, quero mostrar pra vocês minha Fabi. Eu peguei a Caramelo, ela já está aqui ó, devidamente personalizada com as minhas iniciais. E olhem que bacana, eu amarrei o meu lenço aqui na tampa. Ficou incrível, né? Só que eu deixei o nozinho do lenço aqui ó, na parte de dentro da tampa. Mas quem quiser pode deixar ele pra fora, como eu tava usando na Marcélia também. Ficou demais, né? Vou aproveitar e mostrar pra vocês todos os detalhes dela. Então ó, abrindo a tampa aqui, ela tem um bolsão aqui na frente, que é super prático. O espaço interno dela é incrível, você consegue carregar tipo tudo. Olhem isso, que demais. E aí além desse bolso aqui na frente, ela tem um bolso aqui dentro com zíper. Aí você fecha aqui a tampa no fechinho, né? E além da alça de mão aqui, ela tem... Então ela tem aqui a alcinha de mão, toda em couro. E ela tem aqui essa alcinha dupla de corrente, que você pode usar assim. Aí ela fica mais curtinha, dá pra usar só no ombro. Ou você pode deixar ela maior e usar no ombro, ou na transversal. Tagzinha redonda, personalizada com as iniciais, como eu já mostrei. E aqui atrás, um bolso externo, onde vai a plaquinha com a identificação da marca. Enfim, gente, essa bolsa é muito, muito maravilhosa.